Acredito que a maioria de vocês deve ter visto o caso do Piozinho, o youtuber de Free Fire que teve seu canal invadido após vazar seus dados em live. Atualmente o canal já foi devolvido a ele e infelizmente esses casos são mais comuns na plataforma do que nós podemos imaginar. Aconteceu recentemente com o youtuber Appleplayer que possui um canal com mais de 150 mil inscritos, que nesse momento está nas mãos de outra pessoa. E ainda nessa mesma semana aconteceu algo estranho com o Delete e o LGGJ, dois youtubers com mais de 200 mil inscritos. E eu vou apresentar tudo isso aqui pra vocês agora. Opa e aí, eu sou o Leo e você está no E-Mine, o jornal do Minecraft como disse o Orochi. Muito obrigado pelos 21 mil inscritos, o Kakashi Hataki também reagiu ao nosso canal em live ontem. Gostaria de agradecer a todos e só bora. Tudo começou no dia 14 de abril, quando o Apu explicou a situação no Twitter. Olá Google Brasil, alguém roubou meu Gmail e alterou minha senha. Quando tento recuperar por esquecer minha senha, aparece isso. Posteriormente, ele chegou a explicar que os hackers passaram por cima da autentificação em duas etapas da plataforma, e ele mesmo não se lembra de ter baixado nada estranho. O ApuPlayer acredita que o número de celular dele pode ter sido supostamente clonado, e assim os dados da conta dele expostos. Até quando, Youtube? Outras plataformas como Twitter e Facebook tem um sistema de segurança muito mais eficaz. Mesmo com um sistema de duas etapas, parece que não foi suficiente para impedir que algum desconhecido invadisse a conta do Apu e mudasse todas as informações de segurança, como e-mail e telefone. Já tentaram obrigar um golpe em mim, onde mandaram uma proposta quase que irresistível, e pediram para eu baixar algo por e-mail. Eu até cheguei a baixar, mas baixei numa máquina virtual. Parece que esse tipo de programa emuda uma máquina virtual em outro lugar do mundo, então o vírus ficaria imaginado só nela. E quando eu executei o programa que me enviaram, ele basicamente não faz nada. Estou basicamente ativando um vírus dentro do meu computador. Graças a Deus não aconteceu nada, mas no caso do Apu, atualmente ele está sem acesso ao canal que pertence a ele. O Hark limpou toda a comunidade do canal, como o próprio ApuPlayer disse no Twitter, quanto mais tempo demorar, pior pode ser. A história dele logo tomou outras proporções e já chegou ao contato do suporte no Youtube. Agora ele precisa esperar a resposta de um processo burocrático, depois de ter enviado algumas explicações e apresentado provas para a plataforma, passado dois dias ele disse que a única coisa que ele poderia fazer era ter paciência, todavia que a plataforma recebeu as provas e nesse momento devem estar trabalhando na possível solução. O complicado com tudo isso é que o Harker começou a postar vídeos de um conteúdo totalmente aleatório no canal dele, nesse momento que eu estou gravando ele já postou 6 vídeos em menos de 2 dias sobre um jogo de carro de celular. E claro, além de limpar toda a comunidade do canal, isso pode afetar seriamente o desempenho do canal quando ele for devolvido para as mãos certas. Vários youtubers estão apoiando esse caso, o Deletinho por exemplo está tentando ajudar, e ele disse que o Harker que roubou o canal do Apu não é do Brasil, é um hacker gringo e pediu que todos tomassem o máximo de cuidado. Ele mostrou um pinch também, onde o Harker se passava pelo ApuPlayer e dizia que estava havendo uma mudança de conteúdo no canal. Depois de toda a repercussão do caso, o pessoal começou a dar hate no canal do Apu para tentar atingir o Harker e o mesmo acabou desativando os comentários. O Apu preferiu não ficar parado e já criou um novo canal e teve simplesmente o apoio insano. Muito bacana a comunidade ter se consolidado tanto com a situação que o youtuber está passando no momento. O canal já conta com mais de 10 mil inscritos e ele postou um vídeo já explicando o ocorrido. O vídeo saiu ontem e muitos de vocês pediram para eu falar sobre o caso, então aí está, vamos conferir um trecho do vídeo. que eu não quero que ninguém me entenda errado, mas eu decidi que eu não vou deixar essa situação me abalar mais do que ela já me abalou. Afinal de contas, eu acho que não seja novidade para muitas pessoas, mas o YouTube é sim a minha fonte de renda principal, é o meu trabalho e eu pago as minhas contas com este trabalho. Mas eu não queria vir até aqui fazer um vídeo triste falando, ah, eu tive meu canal hackeado. Eu só queria mesmo fazer esse vídeo para avisar todo mundo do que está acontecendo. Eu pensei em contar como tudo isso aconteceu, dar detalhes, mas eu resolvi que eu não quero dar ibope para esse tipo de coisa, eu não quero dar mais atenção. Neste exato momento o YouTube já sabe do meu caso e ele já está trabalhando nele para resolver, eu tenho certeza que o YouTube vai conseguir resolver esse problema. E a realidade é que eu não quero expor essa situação mais do que ela precisa. E eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que me ajudou de alguma forma, principalmente o pessoal no Twitter, sem aquela quantidade absurda de notificação das pessoas no perfil do YouTube, talvez essa situação fosse diferente. Normalmente não tenho mais atualizações sobre o caso, mas os links vão estar na descrição para você quiser acompanhar. Muita gente já assistiu o vídeo e se comoveu, inclusive vários YouTubers, nesse momento difícil a putem pessoas ao lado dele com certeza. E o mais estranho disso é que dois YouTubers próximos dele tiveram suspeitas bem semelhantes. O Delete, por exemplo, disse que recebeu SMS estranhos de pessoas que provavelmente queriam usar o WhatsApp dele e clonar o número dele. Imagina só se alguém consegue roubar o WhatsApp dele e vazar informações privadas. E no dia seguinte o LGTJ, um YouTuber também, com mais de 200 mil inscritos, disse que estavam tentando hackear o canal dele. Ele não deu muitos detalhes, mas disse que até agora está tudo normal. Já pediu para que seguissem ele no Twitter, no Instagram e a situação por enquanto parece estar mais tranquila. Uma dica que eu quero dar para vocês é que acessem o site que está na descrição. É um site que até o GoLite recomendou em vídeo um tempo atrás e você basicamente consegue conferir se os seus e-mails já foram expostos em bancos de dados de sites que foram hackeados. Você simplesmente coloca seu e-mail e ele mostra os sites que tiveram vazamento recentemente e que possivelmente seus dados podem ter sido vazados. E esse mesmo site tem a opção de senhas. Ele mostra se sua senha já foi exibida alguma vez na web e pode estar insegura. Claro que se sua senha for batata 1, 2, 3, ela já vai ter sido exibida muitas e muitas vezes. Mas você que tem uma senha pessoal específica é bom conferir para ver se mais alguém já pode ter visto ela. Enfim, se vocês conhecem casos de pessoas que foram hackeadas, se vocês têm dicas de proteção, comenta aqui embaixo. Comenta em dicas para os próximos vídeos, conteúdos, etc. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Oi, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!